Que sejam muito bem-vindos. O meu nome é Marta e este é o meu podcast, onde irei partilhar sobre a união entre todos os meus projetos, a unidade entre todos os seres, de todas as espécies. Este vírus veio abalar várias estruturas. A estrutura social, a estrutura profissional, a estrutura familiar. Este vírus pede-nos reestruturação e veio abalar todas as estruturas que não têm alicerces sólidos para que uma nova consciência possa emergir. E por isso estruturas como a família e como o casamento não ficam imunes a esta lâmina da verdade. Uma lâmina que já não permite mais manter o que durante anos se esconde para debaixo do tapete e vamos mantendo por aparências, por conveniências, por confortos e as notícias estão à vista de todos. A China registrou um recorde no número de pedidos de divórcio após o término de quarentena. E nós portugueses estamos a deixar para trás o estado de emergência, mas já foi noticiada que tem havido uma excessiva procura de informações para oficializar o divórcio e vários problemas devido à guarda partilhada dos filhos. É que nesta quarentena as nossas casas transformaram-se no Big Brother antes dele voltar a estrear. E apesar de eu me ter rido bastante com um post que circulou na internet onde um homem dizia Eu estive há pouco a falar com a minha esposa e ela até me pareceu bem simpática. A verdade é que nos últimos dois meses o que mais li na minha caixa de e-mails foi Marta ajude-me, ajude-me porque eu já não sei como é que eu hei de aguentar e como lidar com o meu marido, com a minha mãe, com os meus filhos. Eu já digo isto há muitos anos. É o desconhecimento sobre as bases espirituais que unem os casamentos e que une a família o responsável por tantas aflições. Esta idealização social do casamento e da família são, no meu ponto de vista, grandes obstáculos à sua própria cura. Porque o que realmente interessa é como vemos as experiências que a nossa família nos traz. Uma das perguntas que mais escuto ao longo de todos estes anos, e não é só de agora, é Mas porquê é que eu tenho uma família tão complicada? A minha resposta sempre alerta para uma ilusão, uma programação social de família, por ser uma reunião de relacionamentos constantemente harmoniosos. Fomos todos programados para acreditar que, através da família, encontraremos a felicidade. Vivemos numa sociedade que veicula constantemente informação oposta à verdade espiritual. É de facto uma ideia desoladora imaginar-nos velhinhos e totalmente sozinhos. Um ser humano inconsciente espiritualmente tem muito medo da solidão e vai certamente arranjar todas as formas de a combater. Teremos sempre medo da solidão enquanto desconhecermos o divino, mas o divino que está dentro de nós. E essa família perfeita que todos nós ambicionamos, só existe num local, nas fotografias das redes sociais, nas fotografias das datas festivas, ou até no cardápio de um qualquer restaurante chinês, onde existe efetivamente um prato com o nome Família Feliz. Mas isso também faz parte do jogo que vivemos neste Matrix Terreno, por isso não há motivo para ficarmos tristes. Claro que buscar a verdade tem os seus riscos, porque a verdade nem sempre é doce, mas quando ela deriva de uma consciência amorosa, ela não magoa. A verdade que vem do amor expressa-se através da compaixão e a escolha é sempre nossa, porque mais cedo ou mais tarde a verdade vem até nós e vem até nós através do outro. E a verdade que vem através do outro normalmente é uma verdade que incomoda. A questão é e sempre será. Queres continuar a enganar-te? Existe uma enorme responsabilidade e trabalho espiritual junto dos que têm com sanguinidade. Há uma enorme responsabilidade espiritual naqueles que renasceram juntos e coabitam debaixo do mesmo teto. A família é o cenário perfeito para inúmeras possibilidades de progresso espiritual, porque nela existem as condições para que os nossos mais importantes desafios kármicos se dissolvam. O propósito espiritual de toda a família é a união, a reunião de seres que pretendem curar profundamente os seus conflitos relacionais do passado, ou seja, de vidas passadas. Dentro da tua família, da minha família, renasceram seres que trazem entre si sentimentos de profundo amor, mas também seres com sentimentos de antipatia e ressentimento proeminente. Aqueles que no passado sentiram rancor, inveja, desilusão profunda, têm agora, nos laços de consanguinidade familiar, a grande oportunidade de suavizar essa ira. Numa família sempre se reencontram os desafetos de outras vidas, até mesmo os assassinos e os assassinados, e outras tantas relações distantes do amor e da verdade. Mas para que esta tarefa não seja incomportável, reúnem-se também outros seres com os quais já houve afinidade e afeto no passado. E é por isso que na tua família irás encontrar pessoas com que sentes imensa afinidade, e a vossa relação harmoniosa e tranquila, e irás encontrar pessoas cuja relação que vão estabelecer tem uma enorme necessidade de resgate, porque tendo ao conflito, à intensidade e à oscilação emocional de ambas as partes. O grau de parentesco de uma família é sempre determinado pela necessidade de resgate e pela harmonização entre os seres. Quanto maior for a necessidade de resgate entre duas pessoas, mais próximo é o seu grau de parentesco. O que é que isso significa na prática? Pais, filhos e irmãos são as relações com maior urgência de resgate, para que todos tenham mais uma oportunidade para se perdoarem, para se amarem incondicionalmente. No Génesis, Caim mata o seu irmão Abel, o que evidencia que desde sempre essas relações foram uma fonte de conflito. Jesus, por sua vez, referia-se aos seus discípulos da seguinte forma, Eis aqui os meus verdadeiros irmãos, mostrando que família não são somente laços de consanguinidade, mas sim laços de empatia e de comunhão de valores e ideais. Relativamente aos irmãos de sangue de Jesus, João dizia que eles não lhe davam crédito, não o estimavam e viam-no como um excêntrico, partilhando até da mesma visão de quem o colocou na cruz. Todo o bebê nasce com candura para que possa cativar a solicitude da mãe e do pai, cujo compromisso espiritual é amá-lo sem condições, amar sem condições aquele filho. Se tens um filho, tens uma responsabilidade que vai muito além de o alimentar, de lhe dar estudos e uma boa educação. A tua responsabilidade é kármica e isso implica saldares dívidas passadas e só o consegues fazer se o amares incondicionalmente, porque é isso que um filho exige sempre de nós. O desejo de ter filhos vem sempre deste impulso espiritual kármico e evolutivo. E o karma é uma lei implacável que se cumpre sempre, mesmo que o teu ego se esqueça do que já fizeste no passado. Nós temos dívidas com os nossos pais, eles têm connosco. Nós temos dívidas com os nossos filhos, eles têm connosco. Os pais têm sempre uma dívida kármica maior com os filhos, que os filhos têm com os pais. Daí esta necessidade de incondicionalidade. Mas são dívidas de aprendizagem, onde tudo se repete até aprendermos aquilo que é necessário. A maternidade e a paternidade são grandes iniciações espirituais ao altruísmo. E quem ainda estiver muito identificado com o egoísmo, terá nesta iniciação parental muita dor, terá filhos muito difíceis, que lhe darão muitos desafios. O ser que agora renasce como teu filho, não teve obrigatoriamente o mesmo grau de parentesco na tua vida passada. E muitas mães me têm procurado nos últimos anos porque o filho lhe dá desgostos. E o que aconselho nestes casos é que, em vez de sofrerem continuamente com isto, vamos então perceber qual é a responsabilidade kármica que justifica aquele conflito relacional. Através do processo evolutivo da mãe e do filho, e através da comunicação com a alma de ambos, é possível alcançar informações para que se estabeleça uma harmonia relacional, para que isso se torne mais fácil de alcançar. Para tirar os véus da ilusão da nossa mente, é preciso que floresce a nossa verdade compassiva. E como é que tudo começa? Assim que uma criança nasce, a memória que traz das suas vidas passadas e, por conseguinte a sua ancestralidade, torna-se algo não consciente. O bebê esquece de toda a bagagem que trazia. E, através das suas vivências com a família desta vida, vai então retomando o padrão mental da vida passada que é também o padrão da sua árvore genealógica. Existe assim um motivo para que as pessoas não se recordem da sua vida passada. A maioria das pessoas não teria capacidade de perdão suficiente para conseguir lidar com o outro, se soubesse o que realmente se passou. E é por isso que temos de recomeçar-se em grandes lembranças. Mas à medida que vamos despertando espiritualmente, vamos trazendo à consciência muitas memórias passadas que se têm mantido inconscientes. Antes de gravar este podcast, eu estive com uma mãe que se sentia desesperada com a sua filha de 6 anos. Esta filha excluía-a constantemente e só queria o pai. E esta mãe não entendia onde é que estava a falhar, pois elas no início eram tão próximas, nos primeiros anos da sua filha elas eram tão próximas e agora pareciam o gato e o rato. Era esta a expressão que a mãe usava. Esta mulher não tinha falhado em nada. O que estava a acontecer é que o primeiro quarto das sementes kármicas mentais desta menina começavam a aflorar. Ou seja, 25% do karma desta criança estava a ressurgir na sua mente, pois ela aproximava-se dos 7 anos, que é o momento onde isso acontece e, como tal, as questões kármicas começam a ficar mais conscientes. O problema, se é que podemos apontar um problema, reportava-se à última vida de ambas. Esta mulher, que agora é mãe, foi a amante de um homem que nesta vida é o pai da criança. Na vida passada, a agora filha foram uma mulher, uma mulher adulta, casada com o homem que agora é o seu pai. E a mãe da menina era a amante desse homem. Talvez te sintas confusa. Vou explicar melhor. Na vida passada, o pai desta menina era casado com uma mulher que agora, nesta vida, é a sua filha, é esta criança. E a mãe desta criança, a mulher que me procurou e que agora se sentia rejeitada pela sua filha, foi a relação extraconjugal daquele homem. O homem que agora é pai, já foi companheiro amoroso desta criança. Sei que tudo isto pode parecer estranho, confuso, especialmente se não estiveres familiarizado com vidas passadas. E, na verdade, ninguém poderá provar cientificamente a existência de uma vida passada, nem eu posso provar cientificamente aquilo que vejo quando comunico com a alma e tenho que aceder a vidas passadas. O que acontece é que, após eu partilhar esta informação, e acontece com todas as pessoas que até hoje ajudei, ela disse-me Fez-me muito sentido, Marta. Eu fui, durante muitos anos, amante do meu atual marido, ainda nesta vida. Ele tinha outra namorada e, durante muito tempo, ele também não me quis assumir e eu permiti ser uma relação extraconjugal ainda nesta vida. E, sinceramente, pela interação entre o meu marido e a nossa filha, faz-me todo sentido eles terem sido casados na vida passada, mesmo que eu não possa dizer isto abertamente a quase ninguém. A minha filha diz-me constantemente que desta vez eu não lhe vou roubar o pai. E eu ainda nem te tinha contado isto, Marta. Não fiz esta partilha para causar medo, para causar repulsa. Fiz esta partilha para que se possa entender melhor o porquê de tantas situações estranhas dentro de uma família. E com os nossos pais também já partilhámos muitas vidas anteriormente. Muitas vezes, estas ligações criam enormes desafios que testam a nossa vontade e força para seguirmos no caminho da nossa missão. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que vem a aprender a ser independente e corajosa irá ter pais muito apegados. E à mínima decisão no sentido dessa pessoa ganhar asas e voar, os pais mostram sentimentos e palavras de enorme sofrimento. Os pais não fazem isso por mal. Eles acham mesmo que estão a proteger os filhos através do seu amor. Mas como são ancestrais, tendem a puxar-nos sem terem consciência para o nosso karma, para a nossa zona de conforto. Karma e zona de conforto para mim são sinónimos a nível espiritual. E também o espiritualista Ram Dass dizia se pensas que és iluminado, experimenta passar uma semana com os teus pais. É que ao longo destes anos também ouvi muitas pessoas verbalizar-me que foram abandonadas na infância e os seus pais não lhe dedicaram atenção de vida pelos mais diversos motivos. E isso gera-lhes muita mágoa, muito ressentimento. Eu considero isso também uma percepção errónea. Primeiro porque nos impossibilita de entender que não existia um verdadeiro abandono na nossa infância. Porque se um bebê for realmente abandonado, ele não sobrevive. É verdade que nasceste frágil, é verdade que nasceste indefesa, indefeso. Imediatamente tiveste direito a lares, a comida, a roupa, a limpeza, a proteção e tudo o que precisavas para poder crescer, mesmo que não tenha sido um berço de ouro. Se não fosse por toda essa bondade, hoje não estarias vivo, não estarias viva. Abandonar essa vitimização é isto, é perceber que não fostes abandonado pelos teus pais. Eles foram e continuam a ser os veículos para que o teu próprio mérito e o teu próprio karma se expresse na realidade física. É importante saís desse espaço de vítima dos teus pais. Se vives em conflito com a personalidade do teu pai e da tua mãe, há que perceber de vez qual é o papel deles na tua vida. Na tua atual vida, quer o teu pai, quer a tua mãe, têm a função de reproduzir ou por menor a tua personalidade na vida passada. O teu pai e a tua mãe são as respectivas polaridades que tens dentro de ti. Pelo teu pai, as características do teu lado masculino, o teu lado young e pela tua mãe as características do teu lado feminino, o teu lado yin. Agora, agora é para te descobrires, descobre-te, descobre-te através dos teus relacionamentos familiares. Tal como eu expliquei atrás, todos renascemos esquecidos e somos educados, ou seja, aprendemos através da observação e da imitação dos nossos pais para que possamos desenvolver as mesmas características que definiram a nossa personalidade do passado. E é por isso que tantas pessoas se casam, têm filhos e depois dizem que se estão totalmente a rever no seu pai ou na sua mãe, mesmo que não quisessem. O presente é sempre a consequência do passado. O ser humano é o resultado de todo o passado. Um filho é a causa e a consequência dos seus pais. Tu renasceste para ultrapassar aquilo que consideras os defeitos dos teus pais, pois as características não virtuosas dos teus pais são as mesmas que tivestes na tua vida passada. Este é o caminho mais autêntico para ultrapassar as tuas heranças mentais kármicas. A expressão honrar pai e mãe relembra-nos que eles são mais fiel espelho do que terás que transformar na tua presente vida. Se compreenderes que este é o verdadeiro papel do teu pai e da tua mãe, irás perceber que não faz qualquer sentido criticá-los ou viver em conflito com eles. Nem sequer faz sentido sentir tanto apego às suas qualidades ou aos seus defeitos e querer mudá-los. Os teus pais são o retrato exato da tua personalidade na vida passada e consequentemente e em grande parte da tua atual vida caso ainda não tenhas evoluído nem transformado os teus desafios kármicos. Se integrares esta verdade irás perceber que todos os pais os teus pais fazem sempre o melhor que podem e o melhor que sabem. Se entenderes que na vida passada tiveste semelhantes comportamentos a os que tanto criticas nos teus pais é muito mais fácil aceitar e perdoá-los sem os quereres mudares. O papel de um filho é exatamente esse é aceitar e perdoar os pais e seguidamente olhar para dentro de si para transformar esses padrões ancestrais. É que os relacionamentos familiares são dos mais poderosos catalisadores ou ativadores da verdade. O pai, a mãe, os filhos, os irmãos refletem partes de nós mesmos que não estamos a conseguir ou a querer ver. Umas vezes refletem aspectos positivos na nossa própria personalidade outros refletem aspectos negativos. E como normalmente evitamos entrar em contacto com os nossos próprios aspectos mais sombrios e aceitá-los a vida na sua imensa sabedoria reflete exatamente estes aspectos que estamos a tentar esconder ou a rejeitar de nós próprios. Os relacionamentos familiares servem exatamente para que possamos identificar e integrar aquilo que rejeitamos em nós. Nestes relacionamentos transformamos intensamente o nosso egoísmo em altruísmo. São laços que envolvem uma enorme transparência porque tendemos a usar menos máscaras que com os restantes relacionamentos. Nós usamos máscaras porque achamos que através delas e com elas recebemos aquilo que precisamos e aquilo que queremos. Como na família estamos mais à vontade em receber porque tendencialmente a nossa família gosta de nós não usamos de uma forma tão intensa essas máscaras. Estes relacionamentos têm também o dom de nos tocar intensamente nas nossas feridas e por isso é preciso essa transparência para poder olhar para essas feridas. E é nesta transparência que temos de ir além do vício de acusarmos o outro. Há que encarar verdades bastante desagradáveis a nosso respeito especialmente se nos acharmos vítimas do outro. É que se te achas vítima dos teus familiares é porque estás a desconhecer o teu poder de escolha. Se acreditares que tens livre arbítrio não és uma vítima. se reconheceres o poder que te habita dás um passo no primeiro degrau do caminho da realização espiritual que é a autorresponsabilização. A tua família os outros só apertam os botões que precisam de ser apertados para despertares e perceberes onde estás aprisionado. Depois de entenderes isso é preciso ter coragem e assumir que a origem da tua dor só está dentro de ti não está em mais lado nenhum. Só há dor emocional quando tu queres e não queres uma coisa ao mesmo tempo e o objetivo aqui é unir essas partes opostas unir as partes separadas e então como é que fazes isso na prática? A proposta é desidentificar-te do teu ego e assim deixas-te ter tanta vontade de defender de atacar de reagir ao que eu viste ao que viste do teu pai da tua mãe do teu irmão do teu filho Há espaço para seres espiritual quando não te identificas com aquilo que é transitório Tu consegues ser espiritual quando não te identificas com o que é impermanente Porque na cura dos relacionamentos familiares o maior impedimento é o orgulho O teu orgulho depois arranja-te várias estratégias de fuga e voltas a fechar o teu coração e em breve começa um novo jogo de acusações e mais conflitos Estes relacionamentos devido ao seu teor de maior transparência exigem muita humildade para que possam ser curados Eles estão a serviço da realização do nosso objetivo final que é despertar o amor que está adormecido em nós E como é que o despertamos? Colocando-nos no lugar do outro Despertamos quando vemos o outro quando sentimos que a sua dor A dor do nosso pai é o que o incapacita de amar E nós despertamos quando desperta também a nossa vontade de ver o outro feliz Porque amar é ver o outro E é por isso que no filme Avatar o povo nativo de Pandora em vez de dizer eu amo-te dizia eu vejo-te Ver o outro é reconhecer o outro como semelhante é ir além das aparências das projeções é aceitar as suas vulnerabilidades e acolher a sua divindade Porque quando eu te aceito como tu és eu vejo Deus em ti e de imediato o Deus em mim surge O oposto do amor é o egoísmo que está sempre cego ao outro Nunca se trata de mudares o teu passado mas de o compreenderes e isso consegue-se se entenderes o karma que vos une Uma família forma-se espiritualmente por afinidade mental e vibracional Por exemplo Os cancos que se repetem geração após geração numa família revelam uma linhagem de seres com muita dificuldade em perdoar seres que transportam mágoas profundas que não verbalizam nem perdoam e não conseguem ser libertadas E é por isso que na Bíblia se lê Sereis malditos até à geração número 77 Um de vós descodificará e sereis benditos até à sétima geração Quando te curas todos os membros da família se curam curam-se os antepassados e curam-se os descendentes Um de vós descodificará significa que há uma pessoa da família que devido à sua consciência espiritual pode reverter todo o karma todos os bloqueios ao amor e à verdade de uma família Mas não te enganes sobre a cura de um relacionamento familiar Muitas vezes sentimos que perdoamos o nosso pai enquanto ele está afável e recebemos o que queremos dele E basta recebermos um não para que a nossa raiva ressurja das profundezas e tenhamos vontade de o crucificar muita atenção O nosso coração tem de se manter aberto mesmo quando o nosso pai o nosso irmão a nossa mãe o nosso filho nos diz não Há momentos da nossa vida que precisamos fazer um esforço consciente para renunciar a um vício prejudicial O vício prejudicial a todos mas é imprescindível para descondicionarmos a nossa mente viciada e libertarmos-nos da dor familiar A relação com a tua mãe é o teu primeiro portal espiritual de cura e é por isso que foste gerado gerada dentro dela O segundo portal espiritual de cura é a relação com o teu pai e enquanto não houver harmonia nestes portais irás continuamente reeditar no mundo a ausência de cura destes relacionamentos por isso se diz que uma mulher atrai homens semelhantes ao pai e vice-versa Porquê? Porque está a tentar curar os seus portais primordiais os seus portais de karma Harmonizarmos o nosso relacionamento com mãe e pai é libertar-nos do medo e da raiva ao mesmo sexo e ao sexo oposto para que possamos alcançar a união entre o masculino e o feminino dentro de nós Podes começar por curar o portal mãe De que forma? Reflete-me o seguinte A tua mãe mesmo não sendo perfeita como tu gostarias teria em qualquer ocasião morrido para salvar a tua vida Na adolescência a tua prioridade tornou-se os teus amigos os teus divertimentos e a tua mãe desaparecia da tua mente e só te lembravas dela quando precisavas de alguma coisa Ela ali sempre permaneceu e permanece preocupada e inquieta com a tua vida com alguma instabilidade ou insegurança na tua vida A tua mãe pode já estar velha enfraquecida limitada mas nunca para de se preocupar contigo nem de pensar em ti Esta é a maior expressão de amor altruísta a nível humano a maternidade A missão de uma mulher que se entrega verdadeiramente à maternidade é uma inspiração profunda sobre altruísmo altruísmo espontâneo altruísmo natural que ensina o que é colocar o bem-estar de um outro ser como prioridade Há uns anos ouvi uma história de um ladrão que apunhalou uma égua grávida A faca perfurou o útero e o potro saiu pela lateral do corpo da égua e enquanto morria a égua não parava de lamber a sua cria com grande afeição Aquela mãe égua em plena agonia da morte demonstrava profunda compaixão e apenas se preocupava com o bem-estar do seu filho Quanto amor Quanto amor a maternidade expressa Eu tenho a certeza que a tua mãe e o teu pai procuraram felicidade durante toda a sua vida mas possivelmente nunca a encontraram Portanto seria difícil darem-te a ti algo que eles também sempre tiveram tanta dificuldade em descobrir aceita-os totalmente e sempre que te for possível ajuda-os guia-os à libertação de todo o karma familiar e como através do teu exemplo porque agora tens a oportunidade de lhes retribuir toda a sua bondade mesmo que ainda te pareça insuficiente a bondade deles A solução para todos os conflitos familiares está sempre na aceitação e no perdão Se cortares relações mas de forma ressentida não irás cumprir a tua tarefa espiritual familiar Costuma-se dizer que ninguém é profeta na sua terra por isso não te frustres se os teus conselhos para os teus pais são ineficazes O que realmente importa é que através das tuas intenções das tuas atitudes para com eles sejas tu o exemplo da sabedoria e sejas tu o exemplo do amor e sejas tu